Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce, meu Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, bem consequente Um caso complicado de ciente É o amor Que mexe com minha cabeça Me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita Pra viver É o amor Que veio contido certo no meu coração E deu boa paz Forte da minha paixão E fez eu em tendência Fizem nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce, meu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado, bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça Me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você E fez eu entender Que a vida é nada sem você Que a vida é nada sem você Que a vida é nada sem você Amém